Presidente da República, atona pedido para o Governo, ato submeta a lista prisioneiro Ruanulo Resson Lima, ou de reta n'indulto na comutação na pena. Ministro da Justiça, Sérgio Ornei Ateten, Presidente da República, Zé Ramos Horta, atona pedido para o Governo, ato submeta a lista prisioneiro Ruanulo Resson Lima, basefe Estado, ou de reta n'indulto na comutação na pena e a comoração loram proclamação de independência, 28 de novembro, badala ratulureste neste dia. Není, Sua Excelência, Presidente da República, o sub-governo, para a tobele-governo, foi nê-hã-nui, ba-propostas, nê-vê, mê-da-da-co-sir, Presidente da República, vai-ha-governo, e o Governo Teto, Rê, não conselheira, vai-ha-lista, por volta de 25 beneficiários, nê-vê, ato reta n'indireito, vai-ha-indulto na comutação na pena. A união intercunha com o novo processo, procedimento, indulto na comutação na pena, nê-são conforme lei nº 20, para 2023, nê-ve, colhia, quando vai procedimento, indulto na comutação na pena, nê-nê, nê-nê a legitimidade, mais-se, mais-se, condenado, sirarássic, mais-se, nê-nê a representante, nê-nê, mais-se, nê-nê a família, belê-russo, vai-ha-presidente da República, a to-nê, presidente da República, belê-rusa, nê-nê a competência constitucional, política e a administração justiça nê-nê, para a to-bele conceder, caralô, ó, consensão, vai-he-do-lto, namós, vai-ha-comutação na pena, vai-ha-condenado, sirar, ne-ve, li-russo, processos judiciários, ne-ve, ir-ha-ona, putu-san, ir-incra, cata, ir-ha-ona, decisão definitiva. Prisioneiro, o aluno, recém-lima, né, nem se nulo, recém-lima, se retem comutação, pena, não nem se nulo, mac, retem indulto. Tuir artigo, o aluno, recém-lima, Constituição República Democrática Timor-Leste, prevê conaba, órgão do Estado, ne-ve, e a que bit, atufou indulto, né, mac, presidente da República. Lamberto da Silva, Derds Jiménez, GEMEN.